Olá pessoal, eu sou Gisele Truz, advogada especialista em Direito Digital e articulista do portal Daí Está Dinheiro, onde eu escrevo periodicamente sobre Direito e Tecnologia. Hoje estou aqui para falar para vocês sobre um assunto muito importante e urgente que vai afetar todos nós brasileiros e a gente precisa saber um pouquinho mais a respeito, porque poucas pessoas têm ciência sobre o que acontece com os nossos dados pessoais dentro desse cenário de pandemia de coronavírus. Então, eu vou falar para vocês qual a relação entre a proteção dos nossos dados pessoais, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e o contexto da pandemia. E se eventual prorrogação da LGPD vai afetar o combate à pandemia. Bom, explicando para vocês, dentro desse cenário, eu escrevi um artigo a respeito disso, a relação entre a prorrogação da LGPD, a proteção dos nossos dados pessoais e a pandemia de coronavírus, e esse artigo foi publicado na Isto é Dinheiro, vocês poderão ler mais detalhadamente no link que está aqui na descrição desse vídeo. Se você não tem tempo de ler agora, então é só continuar assistindo esse vídeo que eu vou explicar brevemente para vocês. Então, vamos lá. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é uma lei federal brasileira, e que ela entraria em vigor agora em agosto de 2020. Ela foi publicada em 2018, estava prevista para entrar em vigência em fevereiro desse ano, mas foi prorrogada para agosto de 2020. Há muito tempo atrás, há cerca de 10 anos atrás, essa lei já vinha sendo debatida, que foram vários projetos de lei a respeito da proteção de dados pessoais no Brasil, porque até então o Brasil não possuía qualquer legislação específica sobre proteção de dados pessoais e privacidade. Nós temos algumas exposições na Constituição Federal, no Código de Civil, no Código de Defesa do Consumidor, em outras leis específicas e também em ordenamentos setoriais, em regulamentos setoriais, que são de 36 a 40 normas específicas do BACEN, da SUSEP, do MEC e por aí vai. Mas o nosso país não tinha uma lei específica a respeito de proteção de dados pessoais e privacidade. Isso deixava o nosso país muito vulnerável em relação a esse tema no mundo todo. E dentro desse contexto, fruto de um debate de quase 10 anos, dentro dessa lacuna que a gente possuía, surgiu a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E a LGPD, como o nome já diz, ela visa proteção de dados pessoais, de pessoas físicas. E ela se aplica tanto para empresas privadas quanto órgãos públicos e também aquelas pessoas que trabalham individualmente como pessoa física, não tem uma empresa instituída, mas prestam serviços ou vendem produtos como pessoa física. E dentro desse contexto em que nós não possuímos qualquer legislação a respeito da proteção de dados pessoais e da privacidade, o nosso país ficava muito atrasado dentro desse debate no cenário mundial. Por conta dessa falta de lei a respeito, nosso país começou a sofrer alguns problemas em relação a transações internacionais, como, por exemplo, comercializações com países europeus, que já possuem uma lei específica sobre privacidade e proteção de dados, que é o GDPR, o Regulamento Geral sobre Privacidade e Proteção de Dados, que vigora na Europa. Por conta do GDPR, os países europeus, eles só podem comercializar e transferir dados pessoais com outros países que comprovem que possuem uma lei específica sobre proteção de dados pessoais. Então, Brasil, sem lei específica a respeito, não poderia, em tese, efetuar transações comerciais com países europeus e nem também fazer transferências internacionais de dados com esses países. Isso significa dizer que, dentro desse cenário de pandemia que vivemos agora, nós não podemos receber dados pessoais e estatísticos de países europeus que possuem informações sobre o combate à pandemia. Esses dados pessoais sobre saúde desses países podem ajudar muito o Brasil a enfrentar a pandemia de coronavírus. E a Europa já questionou o Brasil se nós possuímos uma lei a respeito. Como nós não temos ainda, o Brasil não pode enviar dados pessoais de saúde ou receber dados pessoais de saúde visando o combate à pandemia de coronavírus. Então, a falta da LGPD, de uma lei específica a respeito da proteção de dados pessoais, cria esse impasse para o nosso país. Além da gente se ver com um obstáculo nas comercializações, no comércio internacional, com países da Europa e outros países também, a gente se vê barrado de efetuar transferências internacionais relacionadas ao combate à pandemia. E aí a gente tem um contexto hoje em dia em que a ausência da LGPD deixa ainda o cidadão brasileiro muito mais vulnerável em relação à proteção dos seus dados pessoais. Porque, hoje em dia, nós não temos lei específica a respeito. A LGPD ainda não entrou em vigor. Ela estava prevista para entrar em vigor agora, em agosto de 2020. Mas, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei com a intenção de prorrogar a LGPD para 2021. A LGPD entraria em vigor em 1º de janeiro de 2021 e a parte das sanções da LGPD entraria em vigor somente em agosto de 2021. Ou seja, a gente ainda ficaria um tempão sem uma lei específica sobre proteção de dados pessoais. Então, dentro desse cenário de pandemia que nós vivenciamos atualmente, sem a LGPD, sem uma lei específica sobre proteção de dados pessoais, nós estamos ainda mais vulneráveis, não só como um país, mas também como cidadãos. O nosso país fica impedido de transacionar comercialmente com países europeus e nós também ficamos impedidos de participar dessas transferências internacionais de dados pessoais que visam o combate à pandemia de coronavírus. Um exemplo, nós não podemos receber esses dados pessoais de saúde de países que já estão tendo sucesso no combate ao coronavírus, como a Itália, por exemplo. E nós também não podemos enviar os nossos dados pessoais de saúde para esses países. E dentro dessa situação, acontecem outros desdobramentos que são bem perigosos, como, por exemplo, a questão do monitoramento dos celulares de cada cidadão brasileiro. O governo, tanto os governos estaduais quanto o governo federal, tem feito parcerias com operadoras de telefonia celular e outras empresas privadas para recebimento de dados pessoais e dados pessoais de geolocalização dessas operadoras de telefonia, com informações específicas sobre cada usuário, sobre cada titular de uma linha telefônica. E nós não temos lei a respeito que dê limitações sobre isso. Nós não sabemos quais são os nossos dados que são repassados para essas empresas, quais desses dados que essas empresas irão repassar para o governo, por quanto tempo será feito esse monitoramento, qual será o período desse tratamento de dados, qual é a finalidade disso e o que será feito depois desse período do tratamento desses dados. Nós não temos qualquer disposição legal que coloque limites para isso, tanto para empresas privadas quanto para órgãos públicos. Então, hoje em dia, nosso cenário é, não temos nada a respeito de legislação específica sobre proteção de dados pessoais e privacidade, o que nos deixa a mercê na mão do governo e de empresas privadas. E dentro desse contexto também de pandemia, temos um outro agravante. Muitas pessoas estão em casa, no confinamento, e usando aplicativos em massa para delivery de produtos, de alimentos, para treinamento físico, para realização de reuniões online, trabalho remoto. Então, nós temos uma massa gigantesca de dados pessoais, de indivíduos que estão em casa, usando aplicativos diversos, tanto de empresas nacionais quanto estrangeiras, e nossos dados circulando aí por esses aplicativos, e hoje não sabemos qual é a limitação dessa circulação desses dados, qual é a base com que nossos dados estão sendo tratados. E isso pode estar sendo passado para órgãos públicos sem a menor disposição legal, sem a menor limitação, sem ciência, sem autorização do cidadão. Não temos embasamento hoje específico para isso. E dentro desse cenário todo, que é extremamente complexo, a questão da pandemia do coronavírus nos deixa ainda, como um país sem lei específica, ainda mais vulneráveis sobre proteção de dados pessoais e privacidade. Então, a ausência da LGPD deixa uma lacuna muito grande para o Brasil, em termos de legislação específica. Nós já estamos muito atrasados no debate sobre proteção de dados pessoais, e também deixa uma lacuna muito grande para cada cidadão, que não sabe hoje em dia como é feito o tratamento dos seus dados pessoais pelas empresas e pelo governo. E dentro desse contexto de pandemia, sem uma disposição legal específica sobre nossos dados pessoais e sobre privacidade, essa situação de vulnerabilidade pode ser ainda maior, pode complicar muito mais a vida das pessoas e o contexto político, social e jurídico do nosso país. Então, eu entendo que a LGPD poderia ser, sim, um propulsor para auxiliar o nosso país a sair de uma crise econômica e também poderia auxiliar o nosso país a combater a pandemia de coronavírus, fazendo com que nosso país estivesse em conformidade legal com outras legislações e podendo fazer essas transferências internacionais de dados pessoais para o combate à pandemia. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto e obter informações mais detalhadas, acesse o link que tem aqui na descrição do vídeo, que tem o meu artigo que fala a respeito disso. Obrigada e até mais! Legenda Adriana Zanotto